A gente já tava cansado, eu não fiz pra te desestabilizar, eu fiz pra te irritar, faz o risco, meu amor de Deus, eu não aguento mais assistir, todo mundo tá vendo, o Brasil viu, o Brasil viu. Ah, então, você pode jogar creme na cara das pessoas, as pessoas não podem irritar você. E a partir da Alice já não tava quebrando nada. Não pode. A Alice já não tava quebrando nada, porque tinha uma regra de expulsão, aí você parou de quebrar. E a gente nem sabia da sua doença. Não parei de quebrar nada, eu me controlei mais. A partir da regra da expulsão, você parou de quebrar. Eu queria quebrar, mas o que eu ia fazer? Fechar o dólar, palar com a boca, tapar o dólar, você não tem morado de falar nada. Não tem morado de falar nada. No coração, você não voou. Fica tranquila. Ó, a minha conversa com o Juliano e com a Vitória vai ser lá fora. Vai, vai. Espera, vai ser lá fora. Aqui dentro, não é ameaça, cara, não é ameaça. Espera, vai ser lá fora. Os dois. Mirela, você também tava lá nesse momento. O que você tem pra falar? Qual que é o lado que tá falando o que aconteceu? Já estou saturada dessa história. É uma história que pra mim nem existe mais. Pra mim morreu essa página da minha trajetória aqui dentro. Mas pra algumas pessoas existe. Pelo visto, tá meio mal resolvido. Então, você como uma pessoa que estava atuando lá nessa reunião de condomínio, é importante você falar. Bom, meus motivos foram claros pra todo mundo. Quem se colocou no meu lugar sentiu o que eu senti. Foram momentos marcantes aqui dentro, minha relação com ela. E a partir do momento que eu resolvi perdoá-la e defendê-la aqui, assim como nas roças a gente via situações que deixavam...